Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu sou o pastor Valberli Lima e venho trazer para você mais uma leitura bíblica. Antes disso, quero te pedir que você venha se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu joinha. Ok? Tudo bem? Glória a Deus! Vamos estar agora passando o nosso roteiro bíblico para o dia de hoje. Quando você aprende que Deus está com você, já não importa mais quem está contra você. Bem? Glória a Deus! Aleluia! Hoje, dia 2 de dezembro de 2022, estaremos lendo Gálatas capítulo 5, do 16 ao 26 e também estaremos lendo livro do profeta Ezequiel capítulo 1 e os salmos 48. Ok? Livro de Gálatas capítulo 5, do 16 ao 26. Digo, porém, andai pelo Espírito e não a vez de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E este se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascivia. A idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as discessões, os partidos. As invejas, as bebedices, as urchias e coisas semelhantes a estas contra as quais vos previno. Como já antes vos previnei. Que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longaminidade, a beguinidade, a bondade, a fidelidade. Mas, mansidão, o domínio próprio, quanto a estas coisas, não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas pações e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Ora, aconteceu no trigésimo ano, no quarto mês, no dia quinto do mês, que estando no meio dos cativos, junto ao rio Kebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No quinto dia do mês, já no quinto ano do cativeiro do rei, Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Kebar, e ali esteve sobre ele, a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo, emitia de contínuo labaredas, e um resplendor ao redor dela, e do meio do fogo saía uma coisa, como o brilho de âmbar. E do meio dela saía a semelhança de quatro seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de homem, cada um tinha quatro rostos, como também cada um deles quatro asas. E as suas pernas eram retas, e as plantas dos seus pés, como a planta do pé de um bezerro, e se luziam como brilho de bronze polido. E tinham mãos de homens debaixo das suas asas, aos quatro lados, e todos os quatro tinham seus rostos em suas asas assim. Uniam-se as suas asas como a outra. Eles não se viravam quando andavam, cada qual andava para diante de si. E a semelhança de seus rostos eram como o rosto de homem. E a mão direita, todos os quatro tinham o rosto de leão. E a mão esquerda, todos os quatro tinham o rosto de boi. E também tinham todos, os quatro, o rosto de águia. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas em cima. Cada qual tinha duas asas que tocavam as de outro. E duas cobriram o corpo deles. E cada qual andava para diante de si. Para onde o espírito havia de vir, iam. Não se viravam quando andavam. No meio dos seres viventes, havia uma coisa semelhante à ardente brasa de fogo. Ou a tocha que se movia por entre os seres viventes. E o fogo resplandecia. E do fogo saiam relâmpagos. E os seres viventes corriam. Saindo e voltando à semelhança de um raio. Ora, eu olhei para os seres viventes. E vi rodas sobre a terra. Junto aos seres viventes. Uma para cada um dos seus quatro rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como o brilho de crisólita. E as quatro tinham uma mesma semelhança. E era o seu rosto. E era o seu aspecto. E a sua obra como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, iam em qualquer das quatro direções. Sem se virarem quando andavam. Estas rodas eram altas e formidadas. E as quatro tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E quando andavam os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E quando os seres viventes se levantavam da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam eles. Mesmo para onde o Espírito tinha de ir. E as rodas se elevavam aos lados deles. Porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Quando aqueles andavam, andavam estas. E quando aqueles paravam, paravam estas. E quando aqueles se elevavam da terra, elevavam-se também as rodas ao lado deles. Porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. E por cima das cabeças dos seres viventes, havia uma semelhança de firmamento. Como brilho de cristal terrível, estendindo por cima sobre a sua cabeça. E debaixo do firmamento, estavam as suas asas direitas. Uma em direção à outra. Cada uma tinha duas que lhe cobriam o rosto de um lado. E cada uma tinha outras duas que cobriam o outro lado. E quando eles andavam, eu ouvia o ruído das suas asas. Como o ruído de muitas águas. Como a voz do Onipotente. O ruído de tumulto. Como o ruído de um exército. E parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento. Que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E sobre o firmamento que estava por cima das suas cabeças. Havia uma semelhança de trono. Como a aparência de uma safira. E sobre a semelhança do trono. Havia como que a semelhança de um homem. No alto sobre eles. E vi como o brilho do âmbar. Como um aspecto do fogo. Pelo interior dele, ao redor deste, a semelhança dos seus lombos. E daí para cima. E desde a semelhança dos seus lombos. E daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo. E havia um resplendor. Ao redor dele. Como aspecto do arco que aparece na nuvem do dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí com o rosto em terra. E ouvi uma voz de quem falava. Livro de Salmos. Capítulo 148. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde o céu. Louvai nas alturas. Louvai todos os seus anjos. Louvai-o todas as suas hostes. Louvai sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus. E as águas que estão sobre os céus. Louvai eles o nome do Senhor. Pois ele deu ordem e logo foram criados. Também ele o estabeleceu para todos sempre. E lhes fixou um limite. Que nenhum deles ultrapassará. Louvai ao Senhor desde a terra. Vós monstros marinhos. E todos os abismos. Fogo e saraiva. Neve e vapor. Vento tempestuoso. Que executa a palavra. Sua palavra. Montes e todos os outeiros. Árvores frutíferas. E todos os cedros. Feras e todo o gado. Répteis e aves voadoras. Reis da terra e todos os povos. Príncipes e todos os juízes da terra. Mancebos e donzelas. Velhos e crianças. Louvem eles o nome do Senhor. Pois só o seu nome é excelso. A sua glória é acima da terra e do céu. Ele também exalta o poder do seu povo. O louvor de todos os seus santos. Dos filhos de Israel. Um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Glorificado seja o nosso Deus. Toda honra, toda glória seja dada para Ele. Assim, meu amado, minha amada. Queremos agradecer a você que esteve conosco. Neste momento em que nós realizamos a leitura bíblica deste dia. Dia 2 de dezembro de 2022. Hoje, o nosso país, o Brasil, vai estar participando de mais um momento da Copa do Mundo. Amém? Glória a Deus. Que Deus, fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos muito alegres por nós termos conseguido mais uma leitura bíblica no dia de hoje. Que Deus os abençoe poderosamente. Fiquem na paz. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda honra, toda glória seja dada para o nosso Deus. Que é digno de toda honra e toda a glória. Amém? Fiquem na paz. Fiquem na paz. Fiquem na paz. Tchau, tchau.